Valendo! Pra você deixar a nossa sociedade Pra você deixar o valor do meu ser Pague seu carinho e seu papo, todos que não acai Até disse que é isso que move você Tocar o novo e os lindos para cá E você nunca vai entender Porque só isso que passa, merda, acerte Você bate no meio A batidão é conversa que isso tem que mudar Ela também preparou isso aí Fazendo sem acreditar e voltar Mas pra depois se decair A batidão é conversa que já entrou lá Vamos todos a faixa e nem para a sua conta Pra que se assiste a criminal e se pensa Que que eu preciso aprovar Você bate no meio Não sei, não sei Você bate no meio Não sei, não sei Você bate no meio Só um joquinho de puta E eu vou piorar Faz um ano e fumar Mas pra você corrigir Não vou parar Aí ó, por aí Pode tesourar Tchau